E no vídeo de hoje eu vou contar como é que a gente pode tirar o pé da lama ou tirar o pé desse marasmo de ideias chamado bloqueio criativo. Bom, e a primeira coisa é a boa notícia, né? A boa notícia é a seguinte, se você, aí cara pálida, tá sofrendo de bloqueio criativo, primeira coisa que você tem que pensar, isso só acontece com pessoas que criam. Sim. Se você está com esse chamado bloqueio criativo, é porque você é criativo. E você só está passando por alguns dias de menor sensibilidade com relação àquilo que você precisa criar. Pode ser por causa do estresse, da pandemia, pode ser por causa de um monte de coisa. A gente não precisa buscar a causa do bloqueio criativo. Essa é a primeira dica. Bloqueio criativo existe em qualquer pessoa criativa. E se a gente vai ficar buscando a causa, a gente não resolve o problema, que é voltar ao nosso estágio de pessoa que cria. Então como é que a gente resolve o problema do bloqueio criativo? O bloqueio criativo na produção de conteúdo, o primeiro remédio, aliás, e não é nem para resolver o bloqueio criativo, ele é para evitar o bloqueio criativo. Porque bloqueio criativo é a coisa que a gente tem que evitar. E a estratégia de conteúdo é uma excelente vacina para o bloqueio criativo. Se você tiver uma estratégia digital bem desenhada do jeito que eu vou falar agora, eu garanto para você que você vai minimizar as chances de acontecer um bloqueio criativo durante o ano. Por quê? Porque o primeiro passo da estratégia de conteúdo são as nossas referências. Sim, você vai listar os livros, vai listar os filmes, vai listar tudo o que você gosta, ou tudo o que o seu cliente gosta, no caso, se você for um social mídia, e aquilo vai ficar guardado para você pesquisar sempre. Este passo é muito importante, as referências, é nas referências que a gente pode encontrar ideias para o conteúdo. Em segundo lugar, a gente tem a persona. Sim, a gente tem uma definição clara e específica do comportamento da nossa persona. E aí, quem é meu aluno no Criador de Conteúdo já sabe disso, a gente fica vendo personas por todos os lados, personas em todos os cantos. Ou seja, pessoas que poderiam consumir o nosso produto e o nosso conteúdo também, né? Se a pessoa consome o nosso conteúdo, ela vai consumir o nosso produto. E aí, o que acontece? Se a gente tem uma diagramação desse comportamento da persona, se a gente tem um bloqueio criativo, a gente vai lá ler estas personas. A gente vai ver quem são elas, revisitá-las, ir na casa delas. E na casa delas, o que eu estou dizendo é você acessar ali aquilo que você já escreveu sobre elas. E isso vai te dar ideias, vai te dar novos horizontes sobre o que você pode escrever. E não menos importante, e que deriva da descrição das personas, são as linhas editoriais, que são aqueles assuntos, né? Que você define que são assuntos-chave para que o seu conteúdo ande bem. Quando você tem linhas editoriais, você também pode olhar para o seu conteúdo e dizer hum, eu andei relaxando nessa linha editorial aqui, suplemento. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar aqui um assunto sobre suplemento. Isso clareia. Quando você tem uma ideia do que está faltando, você pode ir lá e colocar. Mais ou menos como um cardápio, sabe? Tem lá a definição que uma vez por semana é feijão, a outra vez por semana é estrogonofe. Aí você tem 15 pratos básicos. Aí o que você faz? Quando você vê que você não fez a couve com batatinha, que todo mundo gosta, que faz um mês, você vai lá e puxa a couve com batatinha. É assim que funciona a linha editorial. O nosso conteúdo deve contemplar todas as linhas editoriais. Mas, às vezes, quando a gente vê, ainda mais se a gente está produzindo, a gente é muito criativo, a gente acaba fugindo um pouquinho. Ir lá e ler as linhas editoriais faz refrescar a memória e faz dissolver aí esse bloqueio criativo. E a terceira coisa que pode ajudar muito no bloqueio criativo é se você tem um calendário de conteúdo pregresso, ou seja, você já fez as suas redes sociais com os posts organizados no calendário, você pode dar uma olhada no calendário do ano passado. Isso é muito útil, gente. Porque a gente vai lá e olha um post que já foi legal, que a gente já gostou de fazer e a gente faz de novo sobre aquele assunto. Por isso que o calendário de conteúdo por escrito é fundamental. E se você não sabe fazer tudo isso, né? As referências, o DNA do conteúdo, as linhas editoriais, a persona, se você não sabe fazer, baixa o mapa de conteúdo que está lá no meu curso Criador de Conteúdo. O mapa de conteúdo tem tudo isso e as aulas do curso são o manual de instruções de como que você vai preencher isso aí. Tendo um mapa de conteúdo, não existe mais bloqueio criativo. Porém, se você já fez tudo isso, se você já é meu aluno, que eu falo bastante para aluno também, e mesmo assim você está com bloqueio criativo, o que você vai fazer? Você vai buscar novas referências. Vai buscar novos livros, vai buscar artigos científicos, existe uma lista de lugares que você pode procurar artigos científicos. Você vai colocar no Google Alerts sobre aquele assunto para você receber ideias de conteúdo. Você vai buscar uma notícia. Enfim, você vai procurar no mundo digital uma inspiração. que, claro, contemplem as suas personas, as suas linhas editoriais e que seja conteúdo inteligente. Leve a pessoa que está lá do outro lado, consumindo o seu conteúdo, até o produto que você pretende vender ou distribuir. Valeu, cara. Então, é o seguinte, nada de bloqueio criativo, tá? Bloqueio criativo é uma coisa da sua cabeça, realmente. É uma coisa da cabeça das pessoas. Mas, enfim, bloqueio criativo a gente pode prevenir e a gente pode eliminar das nossas vidas com técnicas, como essas que eu falei para você. E se ficou alguma dúvida sobre esse bendito ou maldito? Bendito ou maldito? Bendito ou maldito? Bloqueio criativo. Me escreve aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em te ajudar, porque eu adoro esse assunto. Valeu? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!